Oi, meu nome é Lícia Pedrosa e esse é mais um vídeo do meu canal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu tô bem alacabada aqui, viu? Mas é porque eu sei que agora tá de noite e eu vim gravar uma faxina, um vlog da faxina, tá? Eu sei que muitos de vocês gostam demais desse tipo de conteúdo, então eu vim gravar aqui pra vocês, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, vocês já sabem, né? Se inscrevam no canal se for novo por aqui, tá? Deixa aquele like já no começo do vídeo pra vocês não esquecerem. Assina o... ativa o sininho de notificação pra toda vez que eu postar um vídeo, vocês já iriam conferir, tá bom? Me sigam no Instagram e no TikTok, que é arroba essa pedrosa. Então, gente, eu saí hoje de manhã, de madrugada com a minha sogra, que eu fui levar lá no médico e tal. E eu saí de noite, né? Com ela. Ou de noite não, de manhã. De manhãzinha com ela, aí eu acordei quatro e meia da manhã. Aí eu tinha dormido só uma hora, que eu fui dormir três horas. Aí, nisso, eu só dormi uma hora. Aí eu cheguei em casa, eu passei na padaria, comprei pão de manhã. Por isso que eu não gravei pra vocês, porque eu não fiz nada interessante. Aí, de quatro, eu saí cinco e... cinco e meia. Cinco e meia. Até... Eu fiquei na rua até onze e meia, mais ou menos. Eu passei na padaria, fiquei até onze e meia na rua, cheguei em casa onze e meia. Porque foi bem longe. O lugar que a gente foi, a gente foi de ônibus, né? E... Aí a gente chegou, aí eu fui comer um pãozinho. Aí eu tinha descongelado o frango pra fazer almoço, né? Mas, adivinha? Eu dormi, capotei a tarde toda. Acordei cinco horas. Tá? Eu dormi uma e pouco. Acordei cinco horas. Então, agora que eu tô arrumando minha casa, que hoje é sexta, gente. Dia sexta-feira é sagrado de eu limpar minha casa. Entendeu? Eu tenho que limpar minha casa. Eu limpei antes de ontem. Porque eu fiz uma faxinona, mas hoje eu pretendo, sabe? Meio que lavar a casa meio... Meia seco, sabe? Não jogar muita água porque eu tenho medo de coisar meus móveis. Então, por isso que eu não jogo aquela enxurrada de água. Mas hoje eu tô pensando em dar esfregadinha, sabe? Um sabão no chão. Então, é isso. Tá bom? Vou mostrar pra vocês. Então, gente, eu já começo aqui limpando a minha bancada, né? Meu balcão, pro armário. Eu vou tirando tudinho pra limpar, viu? Eu uso, gente, um desengordurante da UAU de cozinha, que é muito bom, tá? Gente, tá preto aí, viu? Mas é porque vem o pó todo da janela diretamente pra aí. É por isso que é meio pretinho mesmo, tá? Ah, eu vou limpando também. Eu tô limpadinha nas gás, na parte de cima das marcas de dedo. Meu armário é branco, né? Qualquer coisa fica suja. Ah, eu vou limpando tudo aí. Coloco esse paninho branquinho, impecável. Eu vou limpando em cima dessas tapoazinhas também, tá? Aí eu já coloco aí já meu... O negocinho que eu coloco... Que eu coloco azeite, vinagre, óleo. Ali é minha cafeteira. O meu copo, gente, só tem três colheres de coração. Quero comprar mais. Aí também eu vou usar o mesmo produto e o mesmo paninho, que é aqueles paninhos tipo guardanapo, sabe? Que dá pra você lavar. Eu uso também pra limpar a geladeira. Então, gente, eu tô enchendo o meu velho baldinho, tá? Eu vou lavar o banheiro agora. O meu banheiro tá nessa situação. O meu banheiro tá nessa situação. Tá vendo? Então eu vou lavar, tá? Eu não encho muito o balde, não. Vou lavar essas lixeiras também. Deixei a outra aqui. Preta que eu vou lavar também. De produtos, eu vou pegar e vou mostrar pra vocês quais que eu vou usar pra lavar o banheiro. Então, gente, eu vou usar essas daqui, tá? É água sanitária, que é candida, né? Esse tira-limo aqui, cloroativo, gente, ele é ótimo pra lavar banheiro, tá? Tá escrito até banheiro. E ele foi tipo três reais, viu? Se vocês verem esse aqui pra comprar, comprem, gente, é bom. E sifre, que é tipo um veja, né? Eu gosto também de usar. E já coloquei detergente na água. E sempre tem que ter um cheirinho, tá? Eu não vou gravar pra vocês lavando o banheiro, porque é sempre a mesma coisa que eu faço. Então, já tem outros vídeos aqui no canal lavando o banheiro. Então, eu não vou lavar nesse vídeo, tá bom? Então, povo, eu já vou pra parte ali do rack. Nessa hora eu deixei o banheiro de molho, tá? Eu deixei o banheiro de molho com bastante candida, tá? Eu vou esfregando tudo aí. Eu tenho que comprar aqueles produtinhos, sabe? De limpar a tela de televisão, porque eu tenho medo de limpar com esses daí e dar alguma coisa. Aí eu tiro tudinho, gente. No meu rack não tem tanta coisa assim, mas tem. Tá? Eu vou tirando e depois eu vou repando tudo de novo. Aí eu tô mostrando as fotinhas aí pra vocês que tem aqui. E agora eu vou limpar agora o quarto. Eu vou tirando tudo do chão. Aí eu fiz uma misturinha nesse coisinha, essa tapetezinha. Porque no balde eu coloquei o desinfetante pra mim enxaguando. Aí eu vou jogando aí. Tem detergente e água e um pouquinho de candida também. Aí eu achei que tinha pouco, tava ensaboando pouco, sabe? Aí eu resolvi colocar um pouquinho mais de cifre aí no chão. Que é tipo veja, né? Eu coloquei depois também. Que eu acho que tinha pouco sabão. Aí eu fui colocando um pouquinho de cifre ali também no chão. Pra ensaboar mais, né? Aí eu venho secando, eu venho tirando a seco, gente. Nessa parte aí eu não gravei no quarto, mas na cozinha eu gravo. Tchau. 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 no tapete. Mas, como tá bem molhado o chão, eu coloquei, tá? Ai, meu banheiro tá bem lavadinho, gente. Nossa, muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. Tá? Lavei as lixeirinhas, ó. Gente, isso daqui, não sei o que acontece, acho que espirra, né? Que eu jogo assim, aí eu vou lavar aqui depois, tá? Aí eu sempre dou uma lavadinha aqui, viu, gente? É porque hoje eu esqueci mesmo. Então é isso, gente, uma imagem de paz. Aqui em cima, assim, ó, tem umas coisinhas, mas eu já vou tirar aquela do quarto, tá? Aí as cadeiras estão assim por enquanto, aí eu já tiro e coloco elas pra baixo, agora eu vou tomar meu banho. Ó, gente, eu vou usar esse condicionador da Lina Secrets e o shampoo. Vou experimentar e vou falar pra vocês o que eu achei, tá? E também vou usar esse restinho de máscara aqui. Só tem um restinho mesmo. Aí eu vou usar, tá? Então é isso daqui que eu vou usar pra tomar banho hoje, que eu vou lavar o cabelo. Ó, gente, fui no mercado agora cedo. Cedo assim, né? Agora vai dar duas horas já, mas o mercado tava lotado. Comprei duas cartelas de ovo, cada uma tava 10 e 20, eu acho. Comprei três bifinhos aqui e cada cartela veio 20 ovos, tá? Aí as misturas que eu compro, gente, é tudo junto com a minha sogra, tá? Então foi o Evandro lá e a gente comprou tudo junto. Então as misturas. Comprei três bifinhos, um banhinho já guardei, essa tá aqui pra minha sogra levar do loop. Também comprei esse tempero baiano, que o meu tava acabando e eu amo. O Evandro pegou essa pimenta lá, ó. Fala que é a pimenta mais ardida do mundo, sei lá. Mas o cheiro é bem forte, gente. Eu não gosto muito de pimenta não, então ele comprou e é lindinha, ó, de vidro. Aí aqui, ó, tinha essa daqui da Galo. Essa daqui da Galo, ele fala que é boa, só que não tem mais pra vender. Ó, só que não tem mais pra vender. Então ele comprou essa daqui, ó, já vou substituir, vou jogar essa daqui fora. Vai jogar fora, vê? Não, né? É tão bonitinho. É tão lindinho. É. Dá pra colocar... Não vou jogar fora não, vou deixar pra encher aqui. Comprar de plástico e vou encher. É, peguei também, é, frango, muito frango, gente. Aqui é bisteca, coisa sobrecoxa, que eu quero fazer um frango assado, então comprei dois quilos. É, peguei calabresa. Gente, a calabresa hoje tava cara, só peguei três gomos. Tava vinte e poucos reais, eu não compro calabresa por esse preço, não. Eu pago dezenove no máximo na calabresa. É, comprei meio quilo de acima moído, porque eu, gente, eu gosto de calabresa. É, peguei dois peitos de frango, fígado, eu peguei pra dividir com a minha sogra, peguei esse pedacinho de bacon, é, peguei picanha, tava trinta e poucos reais o quilo. Então eu peguei essa pecinha aqui. Cinquenta e três e cinquenta e oito o preço. É, peguei frango a passarinho e mais bisteca, tá? Isso daqui, gente, dá mais ou menos, assim, uns dez dias, tá? Pra nós duas. Então com ovo vai dar implementada. Ó, gente, já comi, já lavei minha louça. Aí, gente, eu tenho esses alhos aqui. E eu gravei um vídeo do mercado, tô comprando esse pacote de alho de um quilo. Só que, gente, ele ficou estranho, vou mostrar pra vocês. Ó, gente, ficou assim, eu congelei, né, eles, claro, que eu não ia usar tudo, né? Aí tem uns aqui que tá, tipo, a cabecinha aqui, ó, não é podre não, tá? Com o negocinho de cima do alho. Aí eu vou fazer o quê? Eu coloco nesse potinho assim, só que eu vou ter que triturar ele pra ver se eu uso na semana, sabe? Vou triturar bem pouco pra ver se vai conservar, porque eu só vou triturar e colocar aqui. Não vou colocar com nada mais. Espero que dê certo, né? Vou colocar na geladeira. Então, gente, eu triturei um pouco de alho, tá vendo? Porque eu quero ver se ele vai durar, né? Porque eu deixei só ele triturando aqui. Então não adianta eu encher o potinho e estragar. Então eu resolvi fazer esse pouco pra testar. Aí sobrou um pouquinho aqui, aí eu vou congelar ele novamente. Tá? E... Então é isso. Então, gente, esse foi o vídeo, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, clique no gostei, tá? Se inscreva aqui no canal se for novo por aqui. Me siga lá no Instagram e no TikTok, é o Barça Pedraza 20. Até o próximo vídeo. Tchau!